Bom dia, que Deus e os céus te guardem hoje, o Espírito Santo, através desta oração que eu irei fazer por você, Ele irá tocar em sua vida onde ninguém mais consegue tocar. Escuta o que eu vou te falar, existem sentimentos que são muito prejudiciais para o ser humano. Certa vez, Davi, em um dos salmos que ele escreveu, o salmo 18, ele disse assim, angústias infernais se apoderaram de mim. Existem momentos da vida de uma pessoa que, diante das lutas, diante dos problemas que ela tem passado, o coração dela, a mente dela, os pensamentos são tomados por uma ansiedade, por uma tristeza, por uma angústia e até mesmo depressão, não é verdade? E esses problemas só Deus pode tratar, só o Espírito Santo, Ele pode tocar no mais profundo da nossa alma para tratar de nós. Por isso, nesse dia, a minha oração por você é para que o Senhor venha tocar e tirar de você todo e qualquer sentimento que esteja sendo prejudicial a você. Existem pessoas que elas sorriem, que elas mostram, né, elas se mostram felizes, mas dentro do coração dela existe uma tristeza, dentro do coração dela existe uma angústia, existe uma ansiedade, existe pensamentos ruins, existe um cansaço e nessa manhã, nesse dia, eu quero ser profeta de Deus na sua vida e eu vou orar, sabe? Todo desgaste, tudo aquilo que não é do Senhor, será tirado do teu coração. Eu vou orar ao Espírito Santo e Ele vai tocar no seu coração. Você crê? Eu quero que nesse momento, ovelha querida, você escreva aí abaixo o seu primeiro nome e a frase, Senhor, toca no meu coração. Quando nós falamos coração, não estamos falando do órgão, do músculo que pulsa, né, não. Estamos falando dos sentimentos, dos sentimentos, das emoções, para que Deus toque em tudo aquilo que se refere a sentimentos e emoções que estão sendo prejudiciais para você. Você crê nisso? Você que está aqui pela primeira vez, eu quero te dar as boas-vindas, que Deus te abençoe, que Deus te guarde e quero dizer para você, se Deus trouxe você aqui logo nessa oração, é porque Ele conhece o teu coração e Ele está vendo que existe algo que só Ele pode tirar e Ele vai tirar. Aqui não é sobre religião, eu não falo de religião, aqui é sobre Deus. Eu vou te orientar como você se inscreve no canal para que você comece a receber as orações. É gratuito, você não paga nada, tá bom? Olha aqui abaixo, você verá a palavra inscrever-se. Está vendo? Então você vai clicar nessa palavra. Depois que você clicar, observe o símbolo de um sininho, você vai clicar no sininho e depois na opção todas, só isso, tá bom? Clicar na palavra inscrever-se, clicar no símbolo do sininho e na opção todas, somente isso. Eu quero orar. Meu pedido nesse dia, nessa manhã, é para que o Espírito Santo, Ele sonde o teu coração. A Bíblia diz que só Deus pode sondar e esquadrinhar o coração de um ser humano, que Ele possa sondar o teu coração. Meu bispo, eu estou vivendo lutas, momentos difíceis que têm me trazido ansiedade. Eu estou muito ansiosa, eu estou muito ansioso. A minha ansiedade não está me deixando ter paz. Meu bispo, eu estou vivendo um momento, sabe, de tristeza. Eu tento esquecer, eu tento fazer coisas para esquecer, mas a tristeza volta para o meu coração. Eu me sinto triste. Eu quero que você escreva aqui agora, antes de orar. Isso é muito importante. Agora eu quero que você escreva somente o seu nome e você que sente que tem um sentimento que está te prejudicando. Eu quero que você escreva qual é deles, qual deles está te prejudicando. Ansiedade? Então você escreve. Angústia? Tristeza? Solidão? desespero? Depressão? Escreva aí abaixo, por favor. E eu quero pedir a você, eu quero pedir e convocar as minhas ovelhas. Até você que está aqui pela primeira vez, que quando terminar essa oração, simplesmente não ouça e saia, mas que você venha a ser um instrumento de verdade na mão de Deus. Quando terminar essa oração, você não vai sair daqui sem compartilhar. Não quebre isso. Existem pessoas que estão precisando muito de ouvir uma oração como essa que nós iremos fazer. E você será um anjo de Deus na vida dessas pessoas. Você vai enviar para as pessoas que você conhece. As pessoas que você conhece vão enviar para outras pessoas que você não conhece, mas que precisam muito de uma oração como essa. Amém? Então, em nome do Senhor Jesus, não negue esse pedido que eu estou fazendo para você da parte de Deus. Amém, ovelha querida? Eu quero orar. Antes de orar, eu quero só mandar o beijo e a bênção, como eu estou fazendo todas as orações. Cada oração eu mando para ovelhas de uma cidade. Não é verdade? E o beijo e a bênção da cidade dessa oração é para as ovelhas, da cidade de Barueri. Você que é da cidade de Barueri. Um beijo e uma bênção. Que Deus abençoe vocês. Que Deus guarde. Que Deus proteja. Eu creio que em breve eu estaria aí com vocês. Nosso encontro será lindo. Eu vou estar levando a pulseira, né? Que um dia eu tenho fé que todas as minhas ovelhas terão essa pulseira aqui. Não é vendida, não. Eu presenteio minhas ovelhas. Um dia eu vou na sua cidade e vou levar para você. Aqui está escrito Jeová Jiré, que quer dizer o Deus que providencia, o Deus da provisão. Eu creio. Amém? Um abraço então para vocês. Lembrando que hoje, 18 horas, estaremos orando o Salmo 91. 18 horas é a hora sagrada, o horário da viração. Não quebre. Coloque o seu celular para te lembrar minutos antes para você não perder nada. Amém? Deixe o seu profeta agora orar por você nesse momento. Senhor, nosso Deus e nosso amado e querido Pai, Pai de misericórdia, a tua palavra diz que o teu filho, os teus filhos podem cair até sete vezes e todas elas o Senhor há de levantar. O Senhor não deixa uma filha tua prostrada. O Senhor não deixa um filho teu prostrado. Espírito Santo, Espírito Santo, só o Senhor tem poder para sondar os corações. Quando as pessoas olham para o rosto da tua filha, do teu filho, eles só podem ver aquilo que os seus filhos querem demonstrar. Mas o Senhor sonda os corações. Quantas pessoas estão demonstrando que estão alegres, mas na verdade estão muito tristes, depressivas, ansiosas. Meu Deus, com a tristeza tão grande no coração, meu Pai, o Senhor sabe de todas as coisas e o Senhor sabe o motivo porque o teu Espírito colocou no meu coração o desejo de fazer essa oração. Essa oração específica. E o Senhor não está colocando aqui para ouvir essa oração pessoas que não deveriam. Não, eu sei que quem precisa ouvir está aqui comigo e quem precisar ouvir estará aqui também, porque serão alcançados pelo teu poder através desta oração. Pai, eu te peço, tira toda angústia, tira todo desespero, toda ansiedade, tudo aquilo que não é do Senhor. A tua palavra é disso, Senhor, no livro de Gênesis, que no início, que no princípio, o Senhor criou os céus e a terra. A terra estava sem forma e vazia. E as trevas, havia trevas na face do abismo. E o Senhor disse, haja luz e houve luz. Existem filhos e filhas do Senhor, meu Pai, que o coração está tomado, meu Deus, de trevas, trevas de ansiedade, desespero, tristeza, angústia, depressão, uns pensamentos ruins, pensamentos de parar, pensamentos de desistir, de abandonar tudo, de sumir, desaparecer. Mas o Senhor não vai permitir mais, meu Pai, que a tua filha continue nessa situação, que o teu filho continue nessa situação. Ó Deus, tenha misericórdia, tenha misericórdia dos teus filhos. Entra com providência, que onde, meu Deus, esta oração chegar, chegue o alívio, chegue a paz, chegue, meu Deus, a calmaria, que cada um que ouvia esta oração hoje, ou em algum momento de suas vidas, recebam, Pai, a calmaria do Senhor. Porque eu sei que tu és fiel, e eu sei que o Senhor abençoará a todos que estão aqui e a todos que irão receber essa oração. Pai, eu também quero te pedir que o Senhor venha abençoar grandemente os teus filhos e filhas que já estão aqui na rotina espiritual e sempre estão compartilhando esta oração. Estão, meu Deus, sendo um anjo do Senhor na vida de muitas pessoas. Abençoe cada um deles, Pai. Abençoe cada uma delas. Porque o Senhor mesmo disse que nós tínhamos que falar do Senhor, da tua palavra, não de religião, mas da tua palavra. Que todos aqueles que sempre estão, meu Pai, evangelizando pessoas, que estão alcançando pessoas, que sejam muito abençoados. Eu declaro a bênção, a paz, a vitória, a restauração que vem de Deus sobre a tua vida em nome do Senhor Jesus. Diga, eu creio, eu recebo. Ore assim comigo agora, Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a sua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje e perdoe as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois teu é o reino, o poder, a honra e a glória. Hoje, amanhã e para todos sempre. E você diz amém. Diga a glória a Deus. Que a paz de Deus esteja sobre o teu coração. Você será muito feliz. Creia e se apegue nisso. Amém. Agora, ovelha querida, eu peço, eu sinto, eu sinto de reforçar o que eu pedi a você. Não deixe de compartilhar. Tirei cinco minutos do seu tempo. Para Deus, você não perde nada. Não é verdade? Compartilhe com 33 pessoas que representam a bênção de Jeová Geré. Você vai ser um anjo na vida dessas pessoas. E que a bênção que você enviar, volte ela muito mais forte para você. Tá bom? 18 horas nós voltamos. Eu já te disse que te amo hoje. Te amo, ovelha querida. Você é muito especial. Não esqueça disso. Não desista dos seus sonhos, dos seus projetos. Não desista de você. Beijo. Deus te abençoe. tchau. Tchau.